Bom dia a todos, em especial aos pais, a paz de Cristo e o amor de Maria. Hoje todos nós comemoramos o dia dos pais, mas o que este dia representa para nós? Somos pais porque Deus em sua infinita bondade e misericórdia nos tomou por seu instrumento e parte da sua criação para que, ao lado de nossas esposas, pudéssemos vivenciar o maior dos milagres, a vida. A vida dos nossos filhos e filhas. Falamos de um milagre que não é pontual, mas que se perpetua no tempo e no espaço, produzindo outros novos milagres e nem sempre nos damos conta disso. Quando falamos em milagres, nos reportamos a tudo o que é divino. Contudo, não devemos nos esquecer daquilo que é eminentemente humano. Os primeiros passos dos nossos filhos, suas primeiras palavras e muitas outras pequenas e grandes conquistas que se darão ao longo de suas vidas. Em que pese a importância de cada degrau subido, cada passo dado em direção à sua felicidade pessoal, nada se compara à recompensa do seu afeto, do seu abraço, do seu olhar carinhoso e de suas palavras amigas em resposta a tudo o que lhes foi proporcionado, com muito sacrifício e dedicação. Pai, agradeço a você pelo sentimento, pelo sentir-se capaz de proteger, de cuidar e de ser pai. E por mostrar-se pai quando muitos se escondem. Amor de pai é luz além das formalidades. Pai é o alicerce, é o guia, é aquele que aponta a direção e oferece segurança. Pai é o melhor professor que a vida poderia dar aos nossos filhos. Pai é aquele que sorri, chora e sofre pelos filhos. Pai não é só aquele que carrega nos braços e ajuda nas horas de dificuldade, mas também o que aponta as direções certas que conduzem aos bons caminhos.